Agora vamos acompanhar a análise de Alexandre Garcia sobre os principais fatos políticos desta semana. Alexandre, qual seria o primeiro fato a ser lembrado? Olá, olha, quase que nós, contribuintes, pagamos um clubinho de pilates para o pessoal do Tribunal de Contas da União, quase. É que ia sair uma licitação, 216 mil reais, com dois fisioterapeutas e equipamento de pilates. Era só agendar, não ficou claro se o agendamento era em fim de semana, fora do expediente ou dentro do expediente. Mas aí se descobriu essa licitação, se tornou pública e aí a presidente do TCU cancelou. Agora o irônico é que o TCU é o órgão que fiscaliza a correta aplicação do dinheiro que vem do suor de todos nós que temos que pagar impostos, para gastar o menos possível, para ver se foi bem aplicado o nosso dinheiro, dos nossos impostos. Essa que é a ironia. E foi assim, se colar, colou. Porque se não tivesse havido essa divulgação, a gente estaria diante de um fato consumado. Fato consumado, assim como inquéritos no Supremo, em que o que se sente ofendido investiga, denuncia, julga e pune que são prorrogados. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes prorrogou por mais 90 dias, outros 90 dias, esse inquérito sobre milícias digitais. Ele já havia sido encerrado a pedido do Procurador-Geral da República, foi reaberto. E está complicado, tem que ir prorrogando porque não se encontra, porque milícia sem arma, sem arsenal, sem o ponto de encontro, o aparelho. Fica complicado chegar a uma conclusão. Além disso, eu estou com a Constituição aqui na mão, o artigo 220 da Constituição diz que a manifestação do pensamento, a criação e a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. E mais adiante é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Aí vem a inevitável pergunta, né? O que é antidemocrático? É criticar as instituições do Estado? Ou não seguir o devido processo legal? Agora, Alexandre, por falar em crítica, um outro episódio marcante da semana foi a consequência de uma crítica que o presidente Bolsonaro fez à Anvisa. É, a questão foi que o presidente, numa dessas falas, disse que perguntou o que estaria por trás de uma decisão, da decisão da Anvisa de autorizar a vacina Pfizer para crianças. Aí o presidente da Anvisa reagiu. Reagiu tomando a si como se fosse uma questão pessoal. E chegou a falar como oficial general da Marinha, tipo assim, enquadrando um capitão. Ele, no fim da nota, chegou a assinar duplamente, como presidente da Anvisa e como contra-almirante. Foi a primeira baixa da vacinação infantil, porque acabou com uma amizade que se reunia em torno de moto. Eles saíam de moto juntos, acho que é assim que se conheceram. Mas, enfim, depois o presidente respondeu que não estava acusando a Anvisa de corrupção, mas insistiu, disse que quer saber o que há por trás dessa, ele chamou de sanha vacinatória. Aí é bom a gente lembrar que o presidente da Anvisa, os diretores da Anvisa, têm mandato. Eles não são demissíveis pelo presidente da República. Eles têm autonomia. Tal como acontece também agora com o Banco Central. A propósito, o presidente do Banco Central está com Covid, embora vacinado, também a ministra Damares, a ex-ministra, a senadora Cátia Abreu, o senador Fabiano Contarato, o deputado coronel Armando, o governador Eduardo Leite, o prefeito Assemi Neto, o surto na política está grande, hein, Alexandre? Essa variante Ômicron, que apareceu primeiro na África do Sul, aliás, lá na África do Sul parece que está terminando já o surto. E eles estão falando em virar endemia, porque ela é muito contagiosa e pouco agressiva. E seria, alguns dizem, tomara que seja, seria o fim da pandemia, porque vai imunizar todo mundo. A propósito, o presidente, o CEO da Pfizer, disse esta semana que lá por março a Pfizer terá uma vacina para a Ômicron. porque hoje as vacinas foram feitas para aquele modelo original de fábrica, que parece que já mudou bastante. Aliás, essa é a vantagem da vacina genuinamente brasileira, que foi conhecida na quinta-feira, lá em Salvador, no mesmo dia em que deveriam lavar os degraus do senhor do Bonfim, mas o surto lá impediu. Lá numa solenidade, aqui esteve presente, inclusive o ministro da Ciência e Tecnologia, foi vacinado o primeiro voluntário, vacina genuinamente brasileira. São 90 voluntários na fase 1, metade recebe vacina, metade recebe placebo. Vão observar durante três meses as reações, a eficácia, a segurança. Depois vem 400 voluntários na fase 2, aí demora um ano mais ou menos de observação para ter segurança e garantir eficácia. Pois é, aí a vantagem da vacina brasileira é que ela pode abranger cinco cepas, cinco variantes. Então, essa é uma grande vantagem que a gente está vendo aí. Bom, mas enfim, só para a gente guardar as devidas proporções, qualquer um pode consultar o site do Registro Civil Brasileiro, onde estão registrados os óbitos com a causa da morte, a causa oficial da morte. Vejam só, até agora, neste ano, eu estou vendo aqui, deve ser dados de ontem, São 1.264 mortes por Covid. Aí, mortes por outras doenças respiratórias, 8.493. Causas cardiovasculares, 7.795. Só para a gente ter uma noção, assim, das relações entre as causas da morte agora, neste ano. Alexandre, e os senadores da CPI da Covid que querem uma outra edição, hein? Será que eles querem uma CPI para investigar por que tanta morte por doença cardiovascular? Só que isso é... Todos os anos é sempre assim, né? Falta dar mais atenção às doenças do coração, né? Mas, enfim, o problema é que eles estão descobrindo agora que fizeram a CPI muito cedo, que o ano eleitoral é agora, não era o ano passado. Eles estão precisando se reeleger, né? Então, querem mobilizar isso, né? Comeram a fruta ainda não madura. E agora estão se sentindo até um certo amargor, porque tem gente vítima da CPI que está recorrendo ao Supremo. A médica Maíra Pinheiro, por exemplo, do Ministério da Saúde, entrou com uma queixa-crime contra os senadores Aziz, Renan e Randolph. Por violação de sigilo, né? Ela teve sigilo quebrado pela CPI. E o sigilo é quebrado, mas não é advogado. Fica sob a guarda da CPI. Só que vazou. Então, ela está responsabilizando esses senadores por difamação e por violação de sigilo. Alexandre Garcia, e as notícias de que Bolsonaro tirou o poder de Paulo Guedes para dar a Ciro Nogueira? Sabe o que é janeiro? É falta de notícia. Então, fez-se um barulho enorme, né? Sendo que isso é uma coisa, em geral, normal. Todos os anos sai um decreto, passando poderes para o Ministério da Economia, para fazer isso ou aquilo do orçamento. Além disso, a economia e casa civil já tem uma espécie, assim, de junta de execução do orçamento, trabalham juntos, né? Mas só que é num nível. Agora aumentou de nível pra quê? Pra evitar desgaste em ano eleitoral, né? Sai uma verba ou não sai uma verba, sem o conhecimento do outro, né? E depois tem que voltar atrás, é um desgaste muito grande. Então, pra juntar os esforços e evitar desgaste em ano eleitoral. Nos meus 45 anos de Brasília, cobrindo a economia e cobrindo o Palácio do Planalto, eu sempre vi isso. Sempre vi isso. O ministro do Gabinete Civil é o meio de campo, né? Vamos comparar com o futebol, que já que parece que tá valendo é que tem que avisar os russos, né? Aquela frase do Garrincha. Então, é o meio de campo. A defesa é a economia ou fazenda. E os ministros que têm que marcar gols são os atacantes que têm que receber a bola com fluidez, né? Esse decreto tá dando fluidez à bola. É isso que aconteceu. Não tem nada de tirar poder de um, dar poder pro outro. Fizeram... é mês de janeiro, falta de assunto, é isso mesmo, né? E já que eu comparei com o futebol, tô saindo de campo, volto na semana que vem, aproveitem o fim de semana. De Brasília para a Jovem Pan, Alexandre Garcia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.